Povo Alegre Esse povo faz a festa na presença do Senhor Povo Alegre é o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus Povo que canta, glorifica, se alega Esse povo faz a festa na presença do Senhor E não tem dia, não tem noite, não tem hora Todo dia só vitória, só vitória, só vitória E não tem dia, não tem noite, não tem hora Todo dia só vitória, só vitória, só vitória Povo Alegre é o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus Povo que canta, glorifica, se alegra Esse povo faz a festa na presença do Senhor Povo Alegre é o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus Povo que canta, glorifica, se alega Esse povo faz a festa na presença do Senhor E não tem nada que consegue apagar Esse povo vai pegar até por onde eles passarem Pois Deus é forte, seu exército acompanha No deserto ou na bonança Temos motivos pra cantar Povo Alegre é o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus Povo que canta, glorifica, se alegra Esse povo faz a festa na presença do Senhor Povo Alegre é o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus Povo que canta, glorifica, se alegra Esse povo faz a festa na presença do Senhor E não tem nada que consegue apagar Esse fogo vai pegar até por onde eles passarem Pois Deus é forte, seu exército acompanha No deserto ou na bonança Temos motivos pra cantar Aleluia! Agora quero ver você cantar comigo assim Povo Alegre é o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus Povo que canta, glorifica, se alegra Esse povo faz a festa na presença do Senhor Povo Alegre é o povo de Deus É o povo de Deus É o povo de Deus Povo que canta, glorifica, se alegra Esse povo faz a festa na presença do Senhor E não tem dia, não tem noite, não tem hora Todo dia é só vitória E não tem dia, não tem noite, não tem hora Todo dia é só vitória É só vitória É só vitória Todo dia é só vitória É só vitória É só vitória Todo dia é só vitória É só vitória É só vitória Amém